Chocolate, chocolate, chocolate Eu só quero chocolate Eu só quero chocolate Não adianta me colocar nada Chocolate, eu quero beber Chocolate, chocolate, chocolate Eu só quero chocolate Eu só quero chocolate Eu só quero chocolate Não adianta me colocar nada Chocolate, chocolate, chocolate Eu quero beber Chocolate, chocolate Eu só quero chocolate Eu só quero chocolate Chocolate, chocolate Eu só quero 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 chocolate A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.